Alô. Alô, governador Silval Barbosa? É. Tudo bem? O ministro Marmendes gostaria de falar com o senhor, posso transferir? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Alô? Nosso ministro. Governador, que confusão é essa? Ah, barbaridade, ministro, uma loucura, viu? Que coisa, eu tô sabendo isso agora. É, uma decisão aí do Toff, eu acho que ele pedir o dublário, né? Uhum. E junto com o Blairo, mandaram aí, meu, de outros, uma delação desse júnior aqui, desse ararate, sabe? Uhum. Bom, as coisas, que nem uma busca de atenção, se o Toff determinou em casa, não tem nem sentido. Diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha pra 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? Uhum, uhum, uhum. E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu não achava... Eu achava que vencia porte, registro, não. Uhum, uhum. Então, a única coisa, e mais nada. Uma loucura, viu? Que loucura. É. Que loucura. Eu vou, eu vou, eu vou, tô em proteção, eu vou começar com o Toff. Uhum. Que ele falou, que é o cara que falou, agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora, o advogado tá aí na manhã, aí, fazer, pegar a cópia, o que que é esse dinheiro que ele fala, aí próximo de 4 milhões, que eu teria pego pra campanha, que ele teria dado pro Eder, pagar umas coisas, eu não sei o que que é isso. Uhum, uhum. E é com isso que fizeram a busca de atenção aqui em casa. Meu Deus do céu. É. Que absurdo. Eu vou, eu vou, eu vou lá, depois se for o caso, a gente conversa. Tá bom, então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí, vissor de heredade. Obrigado, ministro. Tá bom.